Música Centenas de venezuelanos foram às ruas e ao ritmo dos tambores marcharam até a Praça Bolívar no centro de Caracas para celebrar o CURDS, Dia Internacional de Apoio à Resistência do Povo Palestino. Para recordar que os palestinos não estão solos e para recordar que esse povo precisa de solidariedade e de apoio de todos os que buscam justiça para muitas nacionais. Duas bandeiras e a mesma luta, de resistência e por soberania dos povos diante dos interesses imperialistas dos Estados Unidos e de Israel. Por um dia como este, echa por o suelo toda uma propaganda ocidental que os problemas do Medio Oriente pudesse ser um problema entre cristianos e musulmãs, ou um problema entre shií e sunni, ou qualquer de estes. Não! Desde sua própria criação, Israel sirviu para três diretrizes para o imperialismo internacional. Impedir a independência dos países árabes, impedir a unificação dos países árabes, e impedir o aprovechamento das riquezas árabes a favor do povo árabe. Teatro Capu Capu, taller experimental 23 de dezembro. A atividade contou com a presença de diversos coletivos de Caracas. Coletivo Revolucionário Hirajara, Bloque Oeste Sucre, frente ao Coletivo Revolucionário Sucre, Bloque Sur, Paraíso Inamena, Coletivo Botínio Marini. Os grupos deixaram a sua mensagem. Hoje os Estados rompem as fronteiras do idioma, cultura, religião ou raça. Para todos os Estados Unidos gritaram que morir por Palestina é viver. Viva Palestina! Viva! Ao final da manifestação ficou claro para a população que é urgente o reconhecimento do Estado palestino. E todos saíram com uma certeza. A Venezuela está solidária à luta por toda a Palestina, para todos os palestinos. Viva! A Venezuela está social. Viva! Obrigado.